oi gente está começando mais um para garota e o tema de hoje é eu amo né particularmente é mais fácil gravar com as amigas que já conhece há muito tempo né dona lise vai em todas as minhas competições não é maravilhoso ela está aqui mas é difícil de encontrar deixa eu falar uma coisa é inusitado falar sobre vaidade com você né porque todo mundo acha que te convida para falar do esporte para falar dessa coisa mais profissional alguém já te convidou para falar de vaidade beleza vocês acabaram de convidar mas eu gostei até porque todo atleta acho que é a gente todo mundo hoje em dia o mundo ele é muito tem muita rede social as pessoas gostam de publicar as coisas eu sou extremamente vaidoso cuido bastante questão de pele cabelo corpo você tem algum ritual na ritual não mas eu por exemplo eu o meu cabelo preocupado toda vez com ele para ir treinar porque todo descabelado a ir treinar competir é ridícula eu fui competir esse ano em são paulo que até a lise para assistir eu peguei nada eu tava competindo e tipo cabelo cada hora ele ficava de um jeito eu falava não a gente foi no banheiro eu pegava eu ia com a minha bolsa mas por que você vai com a bolsa o banheiro não precisa ir para o banheiro a gente está apertado dá licença eu ia lá no banheiro passava o estranho no cabelo a gente vai no salto e o cabelo continuava igual imagina só eu sair todo descabelado a pessoa nossa mas seu cabelo ainda está arrumadinho é não meu cabelo é tranquilo sempre fica assim mentira tá vendo o homem muitas vezes ele é mais vaidoso que a mulher eu vejo pelo marido ele demora muito mais para ser arrumado que vai dar o diálogo falando só não meu nome é um pouco do que ó eu vou entregar ele eu falei assim gente mas a gente vai falar sobre a idade no seu trabalho de cara eu tenho que sair daqui em meia hora que eu tenho a consulta dermatologista será que ela é vaidouro é botox amigo não é só porque eu nunca tive espinha eu vou fazer assim ó não tenho pode ver como é que está o meu amiga tem algum teu óbvio eu tenho é bem pouquinho assim é porque eu não bem pouquinho cheguei lá falar não precisa de muita coisa me tirou a cara inteira não dá pra deixar a lisa é tão linda quando vocês vêm nas fotos ela é pessoalmente a pergunta amigo eu sou eu sou a a gente é igual do que nas fotos é óbvio que não é porque é que a gente perguntou conta não mas foi assim que eu fui ver uma foto essa semana mesmo sei lá umas duas semanas atrás foi ver uma foto da flávia até liguei pelo flávia é você mesmo tem que ter photoshop nessa foto você tá tão bonita você já viu gente tem instagram não 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 tem já viram a lógica eu faço você acha que tem que melhorar né tem que melhorar eu assim eu faço eu não diminuo medidas mas às vezes eu dou uma arrumada na pele assim eu preciso que eu não estou muito maquiada e a flávia ainda foi mentirosa para mim não tem naquela foi mentirosa não amigo não tem photoshop nem eu falei caramba ela falou assim tô cansada desses filtros laranja não fala o jeito que você falou ele falou assim mas essa foto não tem tratamento eu falei não tratamento tem porque a luz foi o março amaral que fez o março é maravilhoso fotógrafo tem uma luz ótima agora filtro não tenho a foto que a gente fez não foi do março amaral uma foto que eu fiz de editorial tá bem moda mesmo por isso que ele estranhou porque não era uma foto que eu fiz em casa foi uma foto de editorial gente a pessoa vai ficar toda cagada também não estranhou vocês são lindas mas é porque a rede social acabou o programa sobre a idade ele acabou com a vaidade eu tenho um app no meu que tipo ele tem um filtro ótimo sabe aí sempre as pessoas comentam assim nossa parte de uma boneca mas uma boneca de cera mas tem um exagero também deixa eu ser assim boneca de cera hoje só pelo menos mas não tem um exagero por isso que eu falei eu falei pra ele assim não mas não no telefone tem que tomar cuidado porque tem gente ficando laranja não mas a gente botando tanto filtro nas fotos que tá e o abdômen aquele seu abdômen tem truque ou não tem truque nesse tanquinho aqui abdômen não tem nada abdômen é meu abdômen mesmo muitas pessoas perguntam no meu abdômen até um tempo atrás lembra que a gente conversou a gente conversou sobre uma alimentação que a lise faz que eu acho excelente o que que ela fala ela é toda regradinha balanceada se converte em jejum não é uma coisa é sempre a mesma coisa mas faz faz toda a diferença eu não tenho tanta regra para a alimentação a minha nutricionista me cobre bastante mas você pode exceder porque você vai gastar é porque a gente gasta muito e eu tenho problema na realidade ficar muito magro eu nunca tive problema de ficar acima do peso eu sempre fico abaixo do peso ai como eu queria ter esse problema gente eu queria muito dentro de ficar magrinha eu tive uma época que eu tava quase 10kg abaixo do meu peso é um exagero foi ano passado até profissional fiquei muito magro a todo mundo me olhava achava que tinha um problema mas é porque eu emagreço muito fácil ficar sem treinar é bom agora a gente vai ver a pergunta de uma internauta vamos assistir e diego tudo bem fala aí como é que é escolhido o uniforme que você compete um beijo roupa da competição obrigatório a ser da seleção quando então uniforme obrigatório da seleção e por clube obrigatório do clube não tem nenhuma verdade não tem prova a gente é ridículo nada você não prova não falar deixa um pouquinho mais assim não pode isso é pontual porque como é um uniforme oficial a gente tem que usar o uniforme que não pra gente até muitas pessoas perguntam da roupa que a calça é super justa de competição a gente não tá indo diariamente com aquilo mas é obrigatório usar na competição eu não tenho escolha eu não posso usar não usar aquele uniforme porque senão eu sou despontuado em treinamento geralmente usa essas camisas mais apertadas porque como aqui em são paulo faz mais frio em são bernardo que eu treino faz muito frio é e o ginásio não tem calefação a gente tem que usar uma roupa para não não treinar sempre sem camisa porque tem que proteger também a gente sempre treina sem camisa é algo que sempre reclamam comigo ah você só posso dar foto sem camisa mas eu posso eu tô o dia inteiro no treino deus que fotos são essas dias aí vamos botar um pouquinho do instagram do dia gente é bota gente olha esse abdômen o corpo meu deus é tudo isso ou rola um photoshop uma posição a posição do abdômen uma forçadinha amigo rola eu vou deixar nem o truque você tirar um pouquinho mais de lado eu tenho esse truque gente eu tenho esse truque a minha barriga ela é super trincada não mentira ela não é não eu acho que é mas aí não é um pouquinho de lado aí dá uma forçadinha para ficar mais bonita ela é só um pouquinho quando eu forço ela fica mais e tem uma luz também esses dias é meu namorado me ligou e falou onde é que você tira essa foto cara você não tem esse espelho na cozinha falei eu trouxe porque a luz estava melhor naquele cara não acredito mas sabe uma coisa que eu faço eu trouxe espelho de manhã assim pra conseguir coloquei porque ali o abdômen estava mais parado e pá sabe o que eu acho teve uma menina que comentou uma foto que eu achei que foi um vídeo que eu estava treinando ela falou assim ah mas você só posta foto de trabalho foto treinando a vida não é só isso que eu comecei a postar só eu falei meu amor eu lavo passo cozinha você acha que eu postar uma foto lavando louça não é o que o povo quer eu postei esses dias mas você vai postar suas tristezas vai postar foto ai acabei de acordar tem uma espinha aqui eu vou tirar bem da espinha vou postar gente não é assim imagina gente é a tal da vaidade e não é comigo com você com você é com todo mundo principalmente nos dias de hoje vamos lá gente agora segunda pergunta oi diego e meninas tudo bem diego eu vi que você postou no seu instagram várias fotos fazendo a paradinha de mão pelo mundo inteiro então eu queria te desafiar hoje a fazer a paradinha de mão aí com as meninas no cenário hein eu adorei é isso aí se ele faz a parada de mão lá é prancha na verdade em vários lugares do mundo tem que fazer aqui na parada de mão tá então vamos lá presta aqui vamos improvisar pelo amor de deus e você aprende em lá pra não se machucar aí pelo amor de deus peraí peraí a gente vai ter que sair e vamos lá vamos ver aqui posso ficar aqui eu acho que pode ser que eu bata a perna não tem problema que a gente tem que fazer a foto vai amiga a força ela é aqui tem gente que faz com o braço fechado né na realidade é que ela também ela tem equilíbrio e tem muita força no abdômen o pessoal acha que não mas a gente que mais usa o abdômen eu já tentei fazer várias vezes no pirapuera lembra a gente vai treinar quando a gente foi treinar uma vez até a lise queria saber como é que fazia né aquela a bandeira pra mim é tudo força só em um lado do braço e equilíbrio e abdômen eu escorreguei naquela bandeira fui fazer outro dia sozinha no parque bati de cara no chão e tem uma que você faz também aquela que fica com a pedra pra cima esse é a parada de mão lá na parada de mãos também não é a bananeira né na realidade é a bananeira que você sabe fazer a bananeira eu sei fazer e o dia que me explicou que você tem que colocar mais força assim na mão né mas olha a Flavinha falou que eu queimei ela vou queimar a lise ah não vai vamos retornar a gente foi liberar a poeira e a gente foi tirar uma foto a lise não vamos tirar uma foto assim ai tipo era eu fazendo mortal e os meninos fazendo mortal e a lise na bananeira na bananeira mas ela caia toda até essa foto sair demorou o tempo ai foi melhor pra fazer um vídeo tinha que dizer assim ó um segundo eu falava gente a hora que eu parar tem que ser naquele momento não é parar ela tava fazendo ó ela tava fazendo encostada na árvore olha a vaidade olha a vaidade aonde que vai não eu desencostava a perna né no momento que eu desencostar a perna pelo amor de deus tira não mas é difícil tá ai gente o povo acha aquela bomba na bananeira não é maravilhoso gente mas eu aprendi depois agora vem cá uma dúvida também que eu tenho que faz parte da vaidade não só pra quem é atleta é pelo no corpo né você tem que tirar tudo então o pelo atrapalha um pouco no meu treino principalmente eu que suo no treino porque no meio do exercício quando eu vou pegar num duplo eu vou pegar na minha perna se eu tiver com muito pelo e tiver suado que é o que acontece eu vou cair de cabeça eu posso me machucar muito sério então a gente tira mas por questão de não é questão de estética eu não me importo com pelo não barba eu tiro diariamente você tem que tirar pra competir barba também não então não é obrigatório tirar mas atrapalha então a gente acaba tirando por questão quase todo mundo tira mas você sabe que esse meio de estética no meio masculino tem tanto lugar que abriu porque os homens eles estão se cuidando muito então o lance do pelo igual eu falei não é só pra atleta tem muitos homens que estão se depilando e tirando a maioria dos homens depilam tudo pois é e tem muitos lugares já apropriados só pra homens porque eles ficam sem graça de misturar vai num salão tem lugar específico pra homem é muito legal é não tenho vergonha nenhuma não acho que a gente tem que fazer o que faz bem pra gente pois é esse negócio de mentir ai você faz põe filtro no instagram não entendeu claro que põe é Flávia pra quem me encarar tipo Diego também vai amiga mas não me liga pra perguntar também né não vamos acabar então porque falar de vaidade a gente vai eternamente né então ai não mais pro Diego né gente não mas olha eu tenho que só agradecer vocês são pessoas muito especiais a gente que agradece obrigada por ter vindo até aqui não tem problema só me perdi muito até chegar porque tipo meio que um labirinto eu não conhecia muito bem porque eu não tinha vindo na casa nova da Lise mas foi muito bom adorei o programa agora tenho que treinar porque já tá no meu horário mas gostei muito de ver vocês ai vamos visitar o Diego vamos visitar lá no ginásio tem que ir lá no ginásio porque vocês vão ter que fazer uns mortais lá uns duplo twist carpados marcado aqui é para garota ai um beijo gente ó se você gostou do programa clica aqui em curtir se você não gostou muito bem clica em curtir não vai te custar nada só curtir e beleza e mandem suas perguntas gente beijo valeu ae 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 ae